Conversa com o meu povo Arca da Aliança Tendo recebido o anúncio do anjo Gabriel A Virgem Maria se dirige com toda presteza a casa de Isabel e Zacarias Nas montanhas de Judá Onde permaneceu três meses para servir Três meses Como Moisés apenas nascido Permaneceu escondido na casa de sua mãe Antes de ser adotado pela filha do faraó Três meses permaneceu a Arca da Aliança na casa de Obed e Edom Antes de ser conduzida a Jerusalém A oração da igreja Chama Maria de Arca da Aliança Por ser portadora dos dons da salvação A casa de seus parentes Nós olhamos para a Virgem Maria Que chegou na nossa frente As alturas do relacionamento com Deus no céu Assunta Assumida Naquele abraço infinito Da eternidade Celebramos a Assunção de Nossa Senhora Pois temos uma mãe Pois temos uma mãe no céu Valorizando todas as realidades humanas Sabendo que tem a vocação da mesma eternidade Na qual a mãe de Jesus glorificada já em corpo e alma É a imagem e início da igreja Que se há de consumar no século futuro Assim também na terra Ela brilha como um sinal de esperança segura E de consolação Para o povo de Deus ainda peregrinante Até que chegue O dia do Senhor Podemos acompanhá-la Em sua visita A casa de Isabel e Zacarias Para acolher os ensinamentos e os frutos De sua experiência de fé Que pode ser também nossa Maria se levantou E partiu apressadamente Presteza De fato Quando Deus entra em nossa casa Tudo se desperta Tudo ressurge Depois de dizer seu sim a Deus Ela partiu De fato A presença de Deus na vida Nos faz atravessar os obstáculos Maria está plena de zelo É interessante notar Que os israelitas na primeira Páscoa Comeram às pressas Com sandálias nos pés E os rins singidos Prontos para partir A viagem de Maria É a sua Páscoa Ela passa pela história Na qual também nós nos encontramos Para chegar ao abraço de Deus Assumida Assunta Acolhida no céu Seu caminho vai para o alto Nas montanhas Mas sai da Galileia para a Judéia No caminho com o Senhor Quem desce para servir Sobe mais alto Quem se abaixa É exaltado De fato Ele olhou para a humildade De sua serva Ao chegar Entra na casa Para oferecer tudo de si Porque quem ama Tem sempre o melhor Para oferecer Encontro Abraço Afeto Só assim Nos tornamos Verdadeiramente Humanos Resultado A criança pulou de alegria No ventre de Isabel Jesus um dia Usou a mesma expressão Nas minhas aventuranças Chamando os seus discípulos A exultarem de alegria E ele mesmo Exultando de alegria É uma alegria profunda Que leva a saltar e dançar Quando o Senhor entra em nossa vida A felicidade transborda De todas as formas Mas tudo isso acontece No ventre de Isabel Lugar sagrado Escondido Onde só Deus pode entrar A colher Maria Aquela que passa na frente Significa também Para nós Participar Desta nova E grande alegria A dança da vida Com o Senhor Maria até aquele momento Só havia saudado Isabel Deixando espaço Para o filho que trazia no ventre Se expressar Só então entrou o seu canto Modelo de todos os cânticos E de todo louvor Partindo da alma Apresentando-se diante do Senhor Com tudo o que é É lá dentro de cada pessoa É ela mesma Cada pessoa É ela mesma lá dentro No seu encontro com Deus Naquela parte mais íntima Do ser humano Que tem sede de Deus E seu espírito Se alegra Apoiado em Deus Entrega-se Todo a ele Como Jesus Seu filho Entregou o espírito O Estevão Que entrega O seu único Sopo de vida No coração de Deus O olhar amoroso De Deus Se mostra Naquilo que o Todo-Poderoso Faz por Maria E pelo seu povo Como acompanhamos No Magnificat Ele é salvador Misericordioso Olha o coração E não as aparências Não escolhe o que é grande Mas o pequenino O desprezado O faminto Dispersa os soberbos Derruba do trono Os poderosos Despede os ricos De mãos vazias Maria nos mostra O segredo Da humildade Do abaixamento Que abre a estrada Para sermos também Acolhidos Nos braços do Pai A verdadeira Humildade É nossa resposta Ao Senhor Que nasce Do mais profundo Das coisas Que Ele nos revela Maria A Virgem da Escuta Permanece com Isabel Por três meses Como nova arca Da aliança Que traz no ventre O pastor de Israel A nova lei E o verdadeiro Maná descido do céu Pronta a estar com Deus Até as últimas consequências Está pronta A permanecer Na casa de Isabel Para servir Apenas para servir Três meses É todo um caminho De conhecimento E amor Da intimidade Que transforma E cura Maria é totalmente entregue E depois de tudo Volta para casa Restituída A intimidade Com Deus Sabemos que da terra Ela foi para junto De Deus Assunta Assumida Em corpo e alma Acolhida No abraço eterno Do amor de Deus Que no princípio A doou a nós Para ser mãe Do seu filho amado Também nós Somos chamados A viver Para servir A fim de que Acolhidos Nos braços Do Pai Assumidos E vamos A eternidade Feliz Rezemos A minha alma Engrandece O Senhor E meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Porque ele olhou Para a humildade De sua serva Todas as gerações De agora em diante Me chamarão feliz Porque o poderoso Fez para mim Coisas grandiosas O seu nome É santo E sua misericórdia Se estende De geração Em geração Sobre aqueles Que o temem Ele mostrou A força De seu braço Dispersou Os que tem Planos orgulhosos No coração Derrubou Os poderosos De seus tronos E exaltou Os humildes Encheu De bens Os famintos E mandou Embora Os ricos De mãos vazias Acolhei Israel Seu servo Lembrando-se De sua misericórdia Conforme Prometeram A nossos pais Em favor De Abraão E de sua Descendência Para sempre Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Querido irmão Querida irmã Nossa igreja Tem como ponto De chegada O que o evangelho Chamou de Confins da terra Quais são esses Confins da terra Aos quais Devemos levar A boa nova Do evangelho Os confins da terra Podem ser Os lugares Aos quais Ainda não chegou A boa nova Do evangelho Mas os confins Da terra Podem ser A nossa Vizinhança Com tantas Pessoas E situações Que precisam Acolher A palavra De nosso senhor Nossa arquidiocese Tem um Uma preocupação Digamos assim De ocupar Todos os espaços Com a presença De paróquias Com as comunidades Pastorais Movimentos Serviços Na evangelização Na liturgia No serviço Da caridade Nós nos organizamos Em sete regiões Pastorais Cada uma das regiões Tem um vigário Episcopal Um sacerdote Que coordena As atividades Que reúne As pessoas Que promove As iniciativas Pastorais Nós temos Nós temos E nós temos Alguns pontos Nos quais Queremos insistir Na presença Todos Vão acompanhar Nos próximos meses O decorrer Da preparação Da nossa Assembleia Arquidiocesana De pastoral Que tem como tema Evangelização Como desafio Como coração Como alma Responsabilidade Graça maior Que a igreja Recebeu Dentre essas Perspectivas De evangelização Nós temos Algumas áreas Que nos são Muito queridas E quero falar De alguma Dessas áreas Uma dessas áreas Nós temos Na Arquidiocese A região Insular Ao todo Entre ilhas Pequenas E grandes Habitadas Ou não Nós temos 40 E duas ilhas Que são Atendidas De uma forma Ou de outra Pela Arquidiocese Algumas Fazem parte Do nosso Território E outras Fazem parte Do território Da Diocese Abaitetuba O município Do Acará Mas que são Mais próximas Daqui E portanto Por acordo Entre as duas Dioceses São assistidas Pela nossa Arquidiocese Nós podemos Identificar Três núcleos De regiões Insulares A região Do Baixo Acará Com as suas Várias Comunidades A região Da paróquia de São Francisco Das Ilhas Com sede Em Cotijuba E a região Em torno Do Oteiro Trabalho Insular Temos Temos também A ilha De Mosqueiro Que poderia ser Considerada Uma quarta Área Insular Mas com Características Bem diferentes Como são Assistidas Essas áreas Nós temos A área Da paróquia De São Francisco Das Ilhas Em Cotijuba Paróquia Ao Padre Adrick E esta paróquia É assistida E ali Existem Todas as Pastorais A paróquia Tem um barco Que percorre As várias Áreas Necessárias Para assistência Pastoral Nós teremos Um encontrão Da Pastoral Das Ilhas Que este ano Vai ser ali Com o Padre Adrick Lá Em Cotijuba Nós temos O Padre Maurício E o Padre Irlã Que trabalham Em Oteiro Na paróquia De Oteiro E nas ilhas Ali próximas É um outro Tipo de trabalho Uma outra Abordagem E todas Estas áreas Nós temos Ajudas De comunidades De vida De pastorais Temos envolvimento Da Caritas Temos O trabalho Por exemplo Da Da comunidade Maradentro Que ajuda Em algumas Dessas ilhas Temos também O pessoal Da Caju Que ajuda E daí por diante Uma série De presenças Importantíssimas Nestas ilhas Que nós temos Nós temos A área Do Baixo Acará Com as suas Comunidades E tenho Neste domingo A visita Com a Crisma Lá Na comunidade Boa Vista Com reunião De todas as Comunidades Para a Crisma Que deu Fazer hoje Quem me acompanha São presentes São presentes E seminaristas E leigos E leigas E religiosos É impressionante O trabalho Que se realiza Nesta área Área de formação De formação Dos jovens De formação Das famílias Um trabalho Assim Mas muito bonito E que precisa E que precisa ser Cada vez mais Reconhecido A igreja tem Essa responsabilidade Da presença apostólica E pastoral Nós não queremos Que fique qualquer Área Urbana Ou não Ou de periferia Qualquer área Que fique Sem a presença Apostólica O testemunho Do evangelho A pregação Da palavra A liturgia A vida De oração E aqui O meu convite É que todos Nós nos sintamos Muito responsáveis Pela vida Da igreja Qual é a sua missão Qual é a sua tarefa Qual é a tarefa Missionária Dos padres Qual é a tarefa Missionária Da vida religiosa Nós Recebemos Já na sexta-feira Mons. Antônio De Assis Ribeiro Que será o novo Bispo Auxiliar De Belém Seja muito Bem-vindo Mons. Antônio É uma grande Alegria A sua presença Durante Dessa semana Ele fará O seu retiro De preparação Para a ordenação Episcopal Será ordenado Bispo No dia 2 De setembro E depois Será Apresentado Oficialmente A arquidiocese No dia 9 Numa missa Solene Na nossa Catedral Metropolitana Vai ser uma alegria Muito grande Seja muito Bem-vindo Entre nós É de coração Aberto Que nós O acolhemos Irmãos e irmãs Dessa sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto